Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A interpelação da palavra de Deus nos desafia profundamente. Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Jesus perguntou, o que querês que eu vos faça? Acolhamos a força desta interpelação. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vamos zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, o que querês que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis. Amado e amada de Deus, Jesus disse assim, vós não sabeis o que pedis. E lhes faz uma pergunta, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles até responderam positivamente, podemos. Mas ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber. Sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Curiosamente, quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Ilustra-nos este enorme desafio existencial que nos vem dito nas homilias de São João Crisóstomo ao comentar que não tendo chegado a um claro e exato conhecimento da verdade, os discípulos acreditavam estar a caminho de um reino terreno, certos de que ele reinaria em Jerusalém. E estando perto dele, na estrada, aproveitaram a ocasião para dirigir-lhe tal pedido. Afastando-se do grupo dos discípulos, como se tudo dependesse de sua vontade, pedem-lhe um lugar privilegiado e que lhes fossem atribuídos cargos importantes. Achavam que as coisas chegavam a seu fim e tudo estava terminado. E vieram o templo das coroas e dos prêmios. Era o cúmulo da ignorância. Depois do pedido que fizeram, ouçamos a resposta de Jesus, não sabeis o que estáis pedindo. Não era o momento de coroas e prêmios, mas de batalha, de luta, de fadigas, de suores, de provações e combates. A frase, não sabeis o que estáis pedindo, significa tudo isso. Ainda não experimentastes os cárceres, ainda não entrastes em campo para combater. Vós morrereis, sereis condenados à morte e obtereis a honra do martírio. Quanto ao ser o primeiro, não me cabe concedê-lo, mas é para aqueles a quem foi preparado. Conceda-nos, Deus, a graça de compreender a sua vontade para vivermos em paz. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.